E aí pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, um seguidor aqui do canal fez a seguinte pergunta É o do canal Canalice Amil Falou, Welton, como você baixou o aplicativo da Netflix pra PC? Porque eu tenho Netflix e só consigo usar abrindo o navegador Como você baixou pra PC? Então, respondendo aí o Canalice Amil, é o seguinte Ele tá falando desse aplicativo aqui, ó Do Netflix, que tá instalado aqui no meu computador Eu acho que ele viu em algum tutorial que eu fiz, certo? E o que acontece? Eu comprei o meu notebook recentemente e ele já veio instalado já na versão do Windows Bom, como que instala? Fiz uma busca aqui bem rápida, tá aqui, achei, no site da Microsoft mesmo É, Netflix Porém, tem um pequeno detalhe A gente rolando aqui pra baixo, a gente vê aqui, ó Os requisitos do sistema E ele só pode ser instalado nessas versões aqui do Windows, ó Phone 8.1 e o Windows Phone 8 Então, outras versões não vai estar disponível Pra instalar é bastante simples Só clicar aqui em obter o aplicativo Ele vai perguntar se você quer abrir aqui no Microsoft Store Manda abrir Depois de abrir Vai aparecer o botãozinho de fazer o download De instalar No meu caso aqui, como já está instalado Ele não vai aparecer, né? Vai aparecer só pra abrir já Beleza? Então tá aí a dúvida respondida Se você tem alguma dúvida sobre software, hardware, sistemas, redes sociais Alguma coisa É só perguntar aí embaixo Eu estou aqui respondendo pra vocês Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E vejo você no próximo tutorial E vejo você no próximo tutorial